Vamos conversar com mais um vereador, doutor Alexandre, que na verdade participou ativamente, eu acho que para ser a primeira sessão da gestão do Carlos, foi uma sessão assim muito acirrada, muito, vamos dizer assim, acalorada, doutor. Como é que o senhor vê essa sessão de hoje? Na verdade, boa noite. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês aqui, saudar de forma especial aos amigos que nos escutam nesse momento, mas de fato faz parte do processo democrático a gente criticar e elogiar, todo mundo sabe, eu particularmente, doutor Alexandre, algumas falas que ocorreram aqui nunca vão falar de mim. Ah, vereador, na gestão passada você estava cego e surdo, eu não estive nem cego, nem surdo na gestão passada, nem na atual. Sempre tive e entendi que o papel do vereador é se tornar isento, então o vereador tem que sim que elogiar quando achar que deve e tem que sim criticar quando achar que deve. Quem é que não lembra quando o ex-prefeito Nezinho deixou de pagar a Policlínica de Maracanã ou de Pacajus, desculpem, ou então fechou a emergência do hospital, qual foi o vereador que criticou? O vereador doutor Alexandre. Então, esse discurso que houve hoje entre alguns colegas, eu particularmente não vou escutar, porque eu sempre entendi que o papel do vereador é seja independente, elogia quando você acha que deve e critica quando você acha que deve. Nessa gestão, infelizmente, para a nossa população, há mais motivos para criticar. E é isso que a gente tem feito, mas não deixando de parabenizar, como eu friso aqui mais uma vez, quem retornou o convênio com o Pacajus já foi o Chico César. Então, assim, esse tipo de discussão eu acho que é importante, faz parte do processo democrático, e cada vereador que mantém a sua linha e veja como é que vai fazer o seu melhor para colaborar com o nosso município. Acho que o contraditório sempre vai existir, né? Claro, é normal. Inclusive, qualquer um de nós vereadores, aliás, não só nós vereadores. Hoje em dia, as redes sociais estão muito fortes e a gente tem, às vezes, uma pessoa da população fazendo mais observações, sejam de forma construtiva ou de forma a apontar falhas, né? Do que, às vezes, os próprios vereadores. Então, a população não pode deixar de estar presente nas redes sociais, também colaborando com esse processo. Sobre essas denúncias que o Carlos Levantou, são denúncias sérias, né? A questão do matador público, a questão da qualidade da carne que está sendo oferecida aqui no município de Arizona. Na verdade, eu, inclusive, estive lá, né? E bati algumas fotos e tudo, até não coloquei em redes sociais, porque, eu digo aqui para vocês, se a gente tivesse colocado em redes sociais, ninguém comprava mais carne no matador. Eu fui contra o município de Arizona, fazer concessão, entregar matador para o mercado privado, porque eu sabia que, assim que começasse a dar algum prejuízo, o cara ia baixar a oferta de serviço, ia prejudicar, ia baixar a qualidade. Felizmente, ele entregou, voltou para o município, e o município que não faça mais a besteira de fazer concessão para o matador. Eu acho que o matador tem que, sim, ficar nas mãos do poder público e ser bem cuidado, que a gestão atual, infelizmente, não estava fazendo. Preferiu entregar. E ficou muito pior do que o que era nas gestões anteriores. O doutor Alexandre, hoje, é considerado um vereador de situação, oposição, ou não gosta muito desse termo? Não, eu sou considerado um vereador de oposição. Isso aí é um fato. Mas eu sempre defendi aqui, e tenho feito isso já há seis anos, que o vereador, porque quando a gente é considerado é por alguém, alguém que nos considera. Então, eu sou considerado um vereador de oposição. Mas eu sempre entendi, e tento explicar isso para os eleitores, que a melhor situação para um vereador é a independência. Eu nunca fui eleito, graças a nenhum líder político dentro do nosso município, nunca fui eleito, graças a nenhum favorecimento de outra pessoa para que eu esteja preso a ele durante o meu mandato. Então, eu fui eleito graças ao trabalho que a gente desenvolveu, graças à população do município de Horizonte. Então, eu continuo nessa mesma batida, nessa mesma atuada. Eu acho que o vereador, para exercer o seu papel de forma livre e independente, tem que ter sido eleito de forma livre e independente. Enquanto tiver sido eleito, às custas de outros, não estou dizendo que é o caso, alguns podem ter sido eleitos na mesma situação que eu, mas preferiam uma postura diferente. E aí, não cabe a nós julgar. Quem julga isso é a população. Se a população entender que essa é uma postura correta e quiser, novamente, beneficiar o vereador com outro mandato, a população o faça. Se não, a vontade do povo está antes de que qualquer outra vontade, seja de liderança ou de uma pessoa que não seja liderança política.